Mesa de jantar com um tampo orgânico, que é esse formato que ele é indefinido. Ele é curvo, ele é sinuoso, ele é imponente, ele é gostoso de se ver. Ideal para quem tem criança, que não tem quinas, não tem ponta. Ideal para quem busca uma peça diferenciada, uma peça personalizada. Ideal para quem busca uma mesa que sempre cabe um a mais, né? Sempre dá para encaixar um a mais, é uma mesa que não tem cantos. É uma mesa que ela é gostosa de se ambientar, é uma mesa que dá vontade de servir uma refeição, porque um fica muito próximo do outro, né? Como não é uma mesa muito larga, é uma mesa que ela é mais estreita e não tem os cantos, as pessoas ficam próximas umas das outras. Essa é a dica de hoje. É uma mesa que a gente optou em colocá-la toda na madeira. O detalhe, que são duas bases em formatos desiguais, né? O desigual da base acompanha o desigual do tampo e é isso que deixa a peça personalizada, né? Uma não é igual a outra. Outro diferencial, a borda da mesa a gente consegue fazer numa outra cor. Então, tampo amadeirado com a borda preta, os pés amadeirados e o rodapézinho, né? Aqui é o nome de rodapé, mas na verdade é a borda do pé também preto. Então, borda do pé com borda do tampo pretos no mesmo acabamento, mas temos inúmeras opções de cores e acabamentos. Podemos fazer na laca branca, na laca off, todo no preto, nas madeiras mais claras ou mais escuras também. E juntamente com a mesa, essa cadeira que ela é assinada pelo Alexandre Casper, que é um dos designers hoje mais renomados do Brasil que a gente tem, do Brasil e lá fora também, é uma cadeira extremamente confortável. Também na madeira, na madeira maciça, e a gente optou em colocar o revestimento num linho azul, um azul jeans, é uma peça que além dela ser assinada, é uma peça atemporal e extremamente confortável. A gente tem que desmistificar uma cadeira de madeira, com encolho de madeira bem feito, ela é extremamente confortável. Parece que ela tem almofadado aqui, mas na verdade ela não é almofadada. Então, é uma peça leve, é uma peça de design curvo, e essa curvatura da cadeira também está conversando com a curvatura da mesa. Nós estamos apaixonadas nessa proposta, e o bacana é que a gente consegue encomendar em outras medidas, em outras cores, em outros acabamentos, tudo isso pensando em você, pensando em levar a peça ideal e a peça perfeita para o seu ambiente. Vou fazer o convite para vocês virem conferir essa proposta, e muito mais que a gente tem aqui na loja. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212, e sigam também a gente na nossa página no Instagram. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212,